Tá, vamos lá Lembrando, o molde ele é assim, tá? Ele é assim Tu vai pegar a frente, né? Pra pegar aqui Essa parte aqui, do peito, a largura do peito Sempre tem que ser um a mais por causa da curvatura Um a mais da calça, tá? Já deu pra entender como é que vai ficar o molde Então vamos lá Vamos achar a medida do peito aqui Da cintura, né? Que vocês falam É a mesma medida do peito aqui da camisa, tá? Ó, camisa Nós queremos, esse é o 3 Nós queremos graduar pro 4 Então vamos pro 4 É 52 Esse 52, você não vai dividir por 4 Porque aqui já é a metade Ó, aqui eu tenho a frente e as costas Aqui já é a metade Então esse 52 você vai dividir por 2 Por 2 Você dividindo por 2 Lembrando, tem que ter a mesma medida das duas peças aqui Por 2 A medida vai dar 25 A medida vai dar 25 Dando 25 E a do 3 A do 3 deu 22 Aqui, essa medida Deu 22 Então nós vamos ver Então nós vamos ver a diferença de 22 pra 25 22 23 24 25 Dá 3 Então a gente vai seguir aquele mesmo esquema É 3 3 aqui Porque aqui é a dobra Na dobra Na dobra você não gradua Pra não dobrar a graduagem Então aqui Vai dar 3 Já temos a nossa largura Esses 3 Você vai dividir aqui nas pernas também Tá vendo aqui as pernas Aqui você não vai graduar Mas aqui não é dobrado Aqui é a perna, ela é inteira Então você vai graduar aqui Deu 3 na largura Ela faz parte da largura Deu 3 na largura Então você vai colocar Um e meio aqui E um e meio aqui Ó Fazendo pontinho Um e meio Um e meio Um e meio 3 aqui A diferença Esses 3 daqui Você reparte aqui Entendeu? Agora vamos pro comprimento Comprimento Como eu vou achar Esse comprimento aqui Chega Você vai pegar o comprimento Da camisa Que é 28 no 3 Mais o comprimento da calça E vai somar 25 mais 28 Vai dar 53 O comprimento do 3 Dá 53 Aí vamos graduar por 4 Comprimento do 4 32 32 Mais o comprimento da calça Do 4 Que é 27 Vai dar 59 53 Pra 59 Vamos ver a diferença 53 54 55 56 57 58 59 Vai dar 3 de diferença O que que tu vai fazer 3 pra cima 53 53 53 54 56 56 57 58 59 Vai dar 6 de diferença Você vai dividir Você vai dividir Esse 6 Por 2 Vai dar 3 pra cima 3 pra baixo Lembra? Já pega daqui Aqui já Ó Ó Aqui na bainha 3 3 3 3 1 Agora vamos ligar os pontos Lembrando Largura 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 do peito Mais 1 Metade da largura Metade da largura Do peito Mais 1 Eu tenho a largura Aqui eu coloco a largura A diferença da largura Do 3 pro 4 Largura do 3 25 Do 22 4 25 22 34 5 3 Coloco 3 Aqui Essa mesma largura Eu divido nas pernas 3 Então eu divido 1,5 aqui 1,5 aqui Nas pernas Comprimento Comprimento da calça Mais comprimento Da peça Que é a camisa Na outra tabela 53 É o comprimento Do Do 3 59 Do 4 53 pra 59 Dá 6 de diferença O que que eu fiz? Eu dividi 3 pra cima 3 pra baixo Então Tá aqui a peça Vamos achar A diferença Do 3 pro 4 Da largura do peito Que é a metade Da camisa A camisa Ela é assim Vamos ter que colocar Essa diferença De Na metade Né? Que ela vai ficar A peça vai ficar assim Ó Então Aqui na largura Do 3 pro 4 A diferença Deu 3 Eu apliquei aqui Deu 3 Porque aqui é a dobra Eu apliquei aqui Tá vendo? Essa mesma diferença Eu vou dividir Ela e aplicar Aqui do lado Das pernas Da calça Aqui Ó 1,5 aqui 1,5 aqui É a mesma diferença Que deu aqui Eu apliquei aqui Porque aqui não é dobra Só aqui é dobra Aqui eu não graduo Mas aqui eu tenho que graduar Ela tem que Que aumentar junto Então 1,5 aqui 1,5 aqui A diferença Do comprimento Do 3 pro 4 Comprimento da peça toda Como que tu vai chegar ali Comprimento da calça Comprimento da calça Mais Comprimento Mais comprimento Da peça Da camisa Da peça Que é até no rabo Esse Da peça Você vai chegar Num valor X O 3 Ó Comprimento da calça Mais 28 Da camisa Deu 53 O 4 Comprimento da calça Mais comprimento Da camisa 32 Deu 59 Então eu vou Ver a diferença De 53 Pra 59 Deu 6 Esse 6 Eu vou dividir Aqui e aqui 3 aqui 3 aqui Entenderam? Aqui Diferença Do peito A metade do peito Você vai Dividir Vai pegar o peito Dividir por 2 E vai colocar aqui Essa mesma Esse mesmo Essa mesma soma Que você fez aqui Esse mesmo valor Que deu aqui Você vai dividir E colocar aqui Entre aqui Aqui deu 3 Aqui eu coloquei 1,5 aqui 1,5 aqui Comprimento A diferença Você vai dividir Aqui e aqui No meu Deu 6 Do 3 pro 4 3 aqui 3 aqui Vai colocando Os pontinhos Vai fazendo Os pontinhos Com a fita métrica Como eu ensinei No outro vídeo Vai fazendo Os pontinhos De fora a fora Depois você Só vem E Aqui com a curva De alfaiate Que eu também Já mostrei No outro vídeo Curva de alfaiate Você vai fazendo E está pronta A graduação Da calça A calça Do conjunto Essa mesma Graduação Dessa calça Aqui serve Para jardineira A mesma Graduação Mesma coisa Para jardineira Ok? Esse vídeo Vai para a Kátia Beijo Para você Kátia Tchau Tchau